Olá, muito bom dia! Hoje é sábado, dia 29 de abril de 2023. Seja bem-vindo aqui ao meu canal, sou Pedro Siqueira. Vamos ao Evangelho do dia. Estamos rendidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, toca os nossos corações para que nós possamos pedir perdão às pessoas e ao Senhor, especialmente possamos frequentar os confessionários para ganharmos a absolvição dos sacerdotes. Senhor, toca os corações para que amanhã, domingo, estejam todos na Santa Missa um encontro de amor com o Senhor, que ninguém falte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege. Guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos em vós, príncipe da milícia celeste. Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos os seus inimigos, fujam de sua face. Todos os que vos odeiam, nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abra, por favor, o seu Evangelho. Hoje é João, capítulo 6, versículos 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que haviam de entregá-lo. E acrescentou, É por isso que vos disse, Ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Que coisa bonita. Pedro disse tudo. Jesus tem palavras de vida eterna. Por quê? Porque são palavras que nos levam ao paraíso, nos levam ao céu. E é no céu que nós teremos a vida eterna. Que viveremos para sempre junto com ele, com a Virgem Maria, com os santos, com os anjos. Então é muito importante que nós saibamos quais são as palavras de Jesus. Quais são os pedidos que Jesus fez para nós? Quais são as ordens que Jesus nos deu? Tudo isso tem que estar no nosso coração, na nossa mente, todos os dias. É muito importante que nós nos apoiemos também nessas palavras. Nas nossas dificuldades, quando temos que fazer alguma escolha, quando estamos diante de uma situação grave na vida. É preciso que nós conheçamos a palavra, a palavra que é Espírito e vida, que é a palavra de Jesus, para que nós possamos seguir firmes. É importante saber aquelas coisas que estão escritas na Bíblia, em especial no Novo Testamento. E por isso nós estamos aqui no Evangelho do Dia, para que isso aconteça. Não é verdade? Se quiser aprender mais, venha para o Clube de Membros. Vou deixar aqui um link na descrição do vídeo. Ou então você aperta e está escrito, seja membro em azul na tela do seu tablet, do seu celular. E aí você será remetido para a página do Clube de Membros. É isso. Que você tenha um bom final de semana, possa descansar e rezar bastante. Um abraço.